E aí, galera! Hoje eu vou falar sobre dicas para melhorar a flexibilidade da coluna. Então, não perde por essa, fica até o final, se inscreve no canal, deixa seu like e vem comigo! Antes de começar qualquer exercício, vocês precisam estar muito bem aquecidos para a saúde do corpo de vocês. Bom, eu comecei fazendo esse pequeno exercício, que é basicamente subir o tronco e ir ao máximo onde você consegue. Eu repito ele cerca de, sei lá, 10 vezes, 3 séries. Então, o quanto vocês puderem repetir, o quanto a disponibilidade de tempo vocês têm para fazer isso, melhor. Agora vocês podem compensar a coluna. Agora eu vou fazer um exercício que se chama gato e cachorro, gente. Chamem de como vocês quiserem, mas ele é muito bom. Consiste, basicamente, você fazer o máximo da sua lordose. E flexionar a coluna. Para ele amolecer aquela parte. Agora eu vou fazer um grambatimãs com a perna dobrada, porém, vocês também podem fazer com a perna esticada. E vá ao máximo daquilo que vocês podem fazer. Não daquilo que eu posso, mas daquilo que vocês podem, né? Porque é o corpo de vocês e vocês sabem o limite de vocês. Agora, repete para o outro lado, porque é muito importante também fazer para os dois lados. Aí eu repeti uma vez, assim, no máximo de cada um. Compensa. É sempre muito bom compensar. Esse exercício é ótimo para compensar. Agora você deita novamente, entrelaça as mãos, sobe o tronco e vai no máximo que você conseguir. O seu máximo, como eu disse. De novo. E fica lá o quantos segundos vocês puderem conseguir. Agora o pezinho na cabeça, que todo mundo fazia isso quando era criança, não é? E aí você pega as duas mãos e tenta empurrar a perna. Gente, é difícil, nem eu consigo ali, ó. Eu compensei de novo, porque dói bastante. Mas quando você pega a perna, é muito bom mesmo para a coluna. Esse exercício eu sempre fiz na ginástica. E ele é ótimo, 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 ótimo. Então eu gosto de repetir ele várias vezes. Fazer uma bolinha com o seu tronco. E o máximo que vocês conseguirem, gente. Se for só até a metade, vai até a metade. E assim vocês vão aumentando. E repete ele quantas vezes vocês puderem. Bom, agora eu vou fazer sempre no seu máximo. Agora você vai pegar as duas pernas, subir o tronco e as pernas. E tentar esticar ao máximo elas. Quanto mais você esticar, melhor. E isso você vai desenvolvendo ao longo das regras. No máximo, desço o meu tronco também. E é um ótimo exercício para alongar a coluna antes das aulas. Faço para a outra perna também, né? Ajuda no arabesque, no titide. Enfim, tem tudo, né? Eu que não consegue nem mexer, né? Agora, como se eu fosse abrir a perna. Eu jogo meu tronco para trás, elevo a perna. E aqueço também a minha coluna antes de qualquer aula. Sempre com esse exercício. Porque eu vejo que ele é muito importante. E quanto mais eu faço, mais a minha coluna é sete. Então, esse foi o vídeo, né, gente? Eu espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal e deixem seu like. E logo, logo tem mais vídeos. Beijos!